Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o lançamento da nova conta digital Meu BMG Vasco, agora o Vasco é do BMG mais uma conta que o BMG abocanhou aí, agora é a vez do Vasco é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Gente, o Vasco anunciou aí na revista Lance que fechou a parceria com o Meu BMG, parceria Master ou seja, estampar na camisa Meu BMG em letras garrafais aí será a vez do Vasco, hein? Fechou a parceria com o Meu BMG, o mesmo que fechou com o Corinthians porém, bem distante do que o Flamengo fechou com o BS2 30 milhões Flamengo, 8 milhões o Vasco, Meu BMG Vamos dar uma lidinha na nota pela Lance O Vasco anunciou na tarde desta quarta-feira o patrocínio Master do Banco BMG A logomarca estará estampada no espaço mais nobre do uniforme Cruz Maltino já na partida desta noite contra o Resende O Lance havia anunciado que o valor inicial será de 8 milhões A última empresa estampar sua logomarca no espaço principal da camisa do Vasco foi a Caixa Econômica Federal para este ano É, se você pegar aí o que o Corinthians ganhou do BMG se você pegar o que o Cruzeiro ganhou da Soul Digi Mais que agora é Soul Digi Cruzeiro e também se você pegar o que o Flamengo ganhou do patrocínio Master BS2 o Vasco está bem atrás dos seus concorrentes aí em investimento de um banco digital mas vai estar estampado vocês devem ter visto o jogo aí do Vasco está a camisa estampada Vasco Banco BMG conforme eu estou mostrando na tela do vídeo e agora abre então mais uma conta digital da mesma forma aqui do Corinthians da mesma forma do meu BMG então terá agora três aplicativos o meu BMG o meu BMG Corinthians e meu BMG Vasco então assim que estiver disponível o link para vocês fazerem a conta do Vasco eu vou deixar embaixo desse vídeo aqui para vocês baixarem também o aplicativo tá certo? nesse primeiro momento só foi divulgado mas em alguns dias vai estar disponível para vocês fazerem aí a nova conta digital do Vasco da mesma forma que do Corinthians do BMG sem tarifa é o espelho principal da conta do meu BMG terá investimento terá cartão de crédito internacional cartão de débito terá investimentos você poderá fazer toda a transação de graça pelo aplicativo como o do Corinthians como o do BMG tá certo? então venha aí acirrando as contas digitais dos times de futebol aqui no Brasil espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então abraço de hoje meu amigo Diogo Rezende Araújo um abraço meu irmão Júdice um grande abraço para você também Marcos Paulo um grande abraço meu amigo Francisco Menezes um grande abraço e Leonardo Muriel um abraço para você também pessoal caso vocês tenham gostado do vídeo esteja gostando do meu canal não deixa de se inscrever compartilhar os vídeos e dar aquele like para aumentar o algoritmo do nosso canal junto ao YouTube e se puder ser membro vir então membro do nosso canal pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fique com Deus